Corria o dia 31 de março de 1964 e os rumores do possível golpe se faziam cada vez mais presentes nos corredores da Granja do Torto. Minha mãe falava sem parar ao telefone, os funcionários estavam agitados e parecia que todos tentavam ser mais atenciosos com Denise e comigo. Não recordo aquela noite, mas de manhã já havia umas poucas malas arrumadas, carros e motoristas à espera na porta e uma agitação fora do comum. Lembro-me de que não foi possível levar alguns dos brinquedos que queríamos, como sempre fazíamos nas viagens ao Rio, a Porto Alegre ou a São Borja. Levávamos tudo o que queríamos, mas não nessa viagem. Parecia uma viagem diferente, e seria diferente para sempre. Exílio era uma palavra que não constava do nosso vocabulário. Só vim conhecer sua dimensão anos depois. Não me lembro de quanto tempo passamos em Montevidéu, a primeira cidade onde nos exilamos. Antes de chegarmos, perguntei novamente. Mãe, para onde estamos indo? Para o Uruguai, João Vicente, respondeu ela. Uruguai, mãe? Onde é isso? É outro país, meu filho. Segundo ela, fiquei longos segundos pensativo antes de disparar. Mãe, de que cor é o Uruguai? Era possível ouvir o barulho das hélices, as lágrimas caíram no seu rosto, mas sem se perturbar, ela se virou para mim e falou. O Uruguai é azul, João Vicente. É azul. O Uruguai é azul, João Vicente. Eu lembro da gente saindo da Granja do Torto, que a gente estava lá quando minha mãe, eu acho que era de noite, de noite, de noite. Cadrugada. Cadrugada. Bom, para mim era duas horas de manhã. E a mãe chamando a gente para sair, a gente ia ter que sair de lá, de forma como mandou algumas coisas e a gente saiu. E depois disso, eu lembro de que a gente muito pouco mesmo, sabendo que a gente ia ter que sair. O dia do golpe era muito criança ainda, né? Como criança a gente tem, assim, flashas de memória, tem coisas que a gente lembra, outras não lembra com toda clareza, mas algumas coisas a gente lembra que foi um dia diferente no dia a dia da família. Foi um dia que as coisas foram mais apressadas. Lá na Granja do Torto, onde nós morávamos, a movimentação era diferente, a gente via uma correria fora do normal. E depois eu lembro de tudo a partir do momento que a gente chegou no Uruguai. O voo que a gente fez no avião com a minha mulher, em setembro de Guilherme, no Solimar, que a gente desceu no Solimar, todo o trajeto do voo para o Monte para o Uruguai, eu lembro. A minha mãe, muito nervosa, tentando falar com o meu pai. O meu pai estava vindo do Rio, mas não se sabia que horas. O Darcy, que estava em comunicação, o Darcy Ribeiro com comunicação. Esteve lá na Granja do Torto, comunicou a minha mãe que a situação política era uma situação grave, ele voltou lá para o Palácio, que ele era o chefe da Casa Civil. E nós, que era melhor, nós íamos para Porto Alegre, porque a situação estava se complicando, que havia uma subvenvação militar, nós não víamos isso dentro de casa. Aqueles momentos do golpe, assim, só ia para a gente sair tudo da Granja do Torto. É, eu acho que eles nem sabiam o que que era que estava acontecendo. É, eu não entendia muito o que que era. Os voos já sempre viajavam muito, levavam sempre os meninos. A gente sempre ia junto, então, estava voando a qualquer hora, saía de qualquer jeito, ia a qualquer avião. Então, eu acho que eles não se deram conta, nem perguntaram o que que estava acontecendo. É, o tempo do voo que a gente fez, que a gente perguntou, porque o Manéco era uma pessoa muito amiga, além de ser piloto. Estava sempre com a gente, mesmo que eu perguntei para ele. o Manéco, para onde que a gente está indo? Mas eu perguntei assim, eu lembro, ele falou, a gente está, isso ficou na minha cabeça durante muitos anos. Ele falou, a gente está dando um pulinho no Uruguai. Uma voltinha. Nossa, meu Deus, eu nem lembrava disso, achava que a gente ia fazer uma visita, um passeio. Ele falou, desculpa, 12 anos. A gente chamava o Manéco, seu voltinho. O que a gente se lembra é a movimentação diferente, malas sendo arrumadas rapidamente, pessoas correndo, no telefone, enfim. Era uma situação bem diferente, até que nós fomos até Porto Alegre, num avião da FAB, antigo. Chegando em Porto Alegre não conseguimos ver o pai, porque ele estava vindo de Brasília, ele saiu do Rio para Brasília, chegou em Brasília, já sentiu a situação militar complicada. Foi quando ele pede, no dia 1º, ao Darcy, que comunique ao Congresso Nacional que ele estaria indo a Porto Alegre, para ver se contornava a situação política militar, a sublevação que estava havendo naquele dia 1º. Eles estranhavam muito, as crianças procuravam muitos brinquedos, porque eles tinham muitos brinquedos. Nossos cachorros. E tinham muitos cachorros, eles tinham, eles ganhavam de presente. Tinha um canil lá em casa, de tanto cachorrinho que tinha. E eles se estranharam muito quando nós saímos, que ficaram os bichinhos lá, né, então eles perguntavam muito, no começo eles perguntavam, quando que a gente vai lá ver o bichinho, aí tinha que explicar, não, nós não vamos voltar tão em seguida. Não demora muito. Mas criança não dá muita importância, não pergunta muito, não. Pergunta das coisinhas, né. Mas o dia para uma criança é um dia diferente. Nós fomos para Porto Alegre, depois fomos para o interior do Rio Grande do Sul, para São Borja, numa fazenda, e acabamos no Uruguai. Tudo isso em pouco mais de 48 horas. O que não era uma vida comum, quando eu comecei o colégio em Montevideo, porque aí era assim, o colégio eu tinha que aprender espanhol, fui alfabeto, comecei sendo alfabetizada em espanhol, e eu via que quando, logo que a gente chegou, pelo fato de ser filho de ex-presidente, nos tratava, assim, com certas regalias, né, no colégio, sempre interpato, a gente almoçava, aí a gente almoçava com a diretora, depois tudo isso foi mudando, mas nos apresentaram para a turma, nós já chegamos, já tinha começado, então eu vi que, sabe, todo mundo falando espanhol, porque a gente estava em outro país, que tinha que fazer uma nova vida. Agora, de perseguido político mesmo, eu acho que eu já era, quando eu já era mais adolescente, pré-adolescente, que eu comecei a sentir isso, né. Então, realmente é uma coisa que a gente fixa na memória de uma criança, e foi um dia diferente, um dia que a gente não esquece mais e que a gente leva essas imagens impregnadas, assim, em nossa memória, como o início de nosso exílio, o início daquilo que nos países democráticos não pode acontecer, e é essa imagem, mais ou menos, de criança que a gente tem, né, indo para o exílio, depois de muito tumulto, sem nossas coisas, sem os cachorros, sem os brinquedos, sem, enfim, é uma situação que a gente relembra essas imagens mais fortes. Legenda Adriana Zanotto